Convidado de associados da Geripe, o saxofonista e cantor Gary Brown passou o fim de ano na associação. Ele tocou por mais de 20 anos no 544 Club, uma das mais prestigiadas casas noturnas de New Orleans. Seu trabalho é centrado em vários ritmos da música negra, jazz, blues, funk, soul, passando pelo reggae e pelo gospel. Em seu show também não faltam homenagens à música brasileira. Ele deu uma canja aos moradores da Geripe no último fim de semana do ano e nós registramos. Eu sou o Gary Brown, bem-vindo à Geripe, à nossa associação. E eu entendo que você vai jogar para nós em um minuto, não é? Sim, eu sou. O que você vai jogar para nós? Eu vou jogar algumas combinações de algumas coisas espirituais, rítmico e blues, algumas canções de New Orleans e algumas canções brasileiras também. Você gosta de música brasileira? Eu amo. Eu amo a música brasileira. É algo que eu acho que é da minha história, eu acho, do beat, do feel. Com a cultura branca que você tem aqui, é uma mistura de como você mistura. E então eu só tenho que misturar com ela. É só como o Gumball, só se pôr em um pote e gostar. Você está vindo para o Brasil toda a sua vida para jogar? Não toda a minha vida. Eu vim para os últimos 21 anos. Então, muitos anos. Sim, muitos anos. E você gosta da nossa associação, a Geripe? Você se sente em casa aqui? Aqui é maravilhoso, é maravilhoso. E vocês têm um pouco mais legal para mim, porque a última vez que eu estive aqui, foi um pouco quente. Mas hoje é maravilhoso. É legal e legal. Eu entendo que você não tem muita chuva. Oh, está a chuva agora. Sim, você gostou disso? Sim. Eu trouxe o chuva. Eu trouxe o chuva. Eu trouxe o chuva. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma honra. 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 E Deus é amor. Então, quando você está conectando, nós estamos em amor com isso. Então, nós estamos conectados juntos. Eles me dão e eu dão. Então, é uma honra e uma experiência. É legal. É. Obrigado por sua visita. E esperamos para você viver aqui conosco. Ah, obrigado pela sua hospitalidade. E eu espero que Deus nos faça acontecer. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, pessoal.